Chegou a hora de ver a nossa curadoria de notícias sobre os Estados Unidos nos últimos dias. Eu sou Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Grupo Resumo da Semana. Essa semana o Senado americano aprovou o pacote de infraestrutura de 1 trilhão de dólares. O projeto foi aprovado por 69 votos a favor e 30 contra, o que demonstra, segundo especialistas, uma boa capacidade de articulação do democrata Joe Biden. Esse é o maior investimento público das últimas décadas. A maior parte do recurso será investida na construção civil e internet banda larga. A previsão é que isso ajude a gerar empregos e a dar continuidade na recuperação da economia americana. O projeto agora será encaminhado à Câmara dos Representantes, onde espera-se que ele também seja aprovado. Falando em empregos, a pandemia e a escassez de mão de obra estão elevando alguns salários nos Estados Unidos. Grandes empresas americanas, como a rede de farmácias CVS, a Target e a Amazon, elevaram o salário mínimo para 15 dólares a hora. Valor que, aliás, era reivindicado há muito tempo pelos democratas. Para vocês terem uma noção, o salário mínimo federal nos Estados Unidos hoje é de 7,25 dólares. Além do aumento salarial, os empregadores estão oferecendo mais benefícios para atrair os trabalhadores, como, por exemplo, o pagamento das despesas escolares dos filhos dos funcionários. A Apple liberou aplicativos que fazem delivery de maconha nos Estados Unidos. Uma das lojas que tem aplicativo na App Store, a Easy, conta com mais de 2 bilhões de usuários registrados na Califórnia. De acordo com a empresa, essa liberação da gigante do setor eletrônico representa um marco importante para o mercado legal de cannabis. Vale lembrar que só podem baixar aplicativos como esse pessoas que moram em estados onde a comercialização é legalizada. A plataforma possui um recurso de geolocalização que impede o acesso em locais onde o consumo da droga é proibido. Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Selvagem encontraram anticorpos contra a Covid em servos nos Estados Unidos. Eles fizeram testes em 385 animais e 152 deles tinham a imunidade contra a doença. O que isso pode significar? Bom, uma coisa que eles descobriram é que esses bichos tiveram contato e foram contaminados pelo coronavírus em algum momento da pandemia. Foram testados animais de 4 estados, Michigan, Pensilvânia, Illinois e Nova York. Nenhum deles apresentava sintomas ou aparentavam estar doentes. Lembrando que essa não é a primeira vez que animais são contaminados pelo coronavírus. Já foram registrados casos em gatos, cachorros, tigres e leões, por exemplo. A preocupação dos pesquisadores é que esses bichos provoquem mutações no vírus que possam contaminar humanos e atrapalhar a eficácia das vacinas. Viralizou nas redes sociais essa semana um vídeo de um filhote passeando por um supermercado nos Estados Unidos. A cena inusitada aconteceu em Los Angeles. O bichinho fez que nem eu quando vou ao shopping no fim do mês. Olho, olho, acho tudo caro e não levo nada. De acordo com a emissora ABC News, ele encontrou sozinho a porta de saída e do lado de fora, funcionários do Departamento de Vida Selvagem e Aquática da Califórnia deram um tranquilizante e levaram o ursinho de volta para a floresta nacional. Com essa notícia eu encerro o boletim de hoje e que vocês tenham um ótimo fim de semana. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí